Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Valéria Guizzo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sino para receber as notificações e se gostar, clica aí no joinha para fortalecer meu trabalho. Gratidão! Prepare-se para a prática de meditação orientada. Acomode-se com conforto e, se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. A coluna deve estar alinhada. Aproveite os segundos a seguir para fazer micro ajustes em seu corpo que irão trazer ainda mais conforto. Observe o seu corpo físico, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. A partir de agora, observe o ar que entra e o ar que sai pelas narinas. Observe sem fazer esforço. A respiração é fluida. Tranquilo. Continue. Observe a respiração. O fluxo respiratório torna-se mais lento e suave. e a diminuição da ansiedade e da irritabilidade. Perceba-se. Conforme respira, encontre a paz em seu interior e desenvolva a paciência. Manter a atenção no fluxo respiratório faz com que a vida receba outro sentido. Paz. Talvez, nesta etapa da meditação orientada, você já perceba a diferença do seu estado anterior para agora. Relaxe. Permita que o fluxo respiratório encontre o seu próprio ritmo, que faz parte da sua jornada pessoal. É aí, nesse lugar de tranquilidade e paz, que você deve manter a atenção no fluxo respiratório. A cada 30 segundos, eu vou tocar o sino. Relaxe. Aproveite a viagem. Sempre que a sua mente devagar, traga de novo para observar a respiração. Relaxe. 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 Amém. 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 Pense em tudo de bom que você já realizou. Quais as suas maiores e mais relevantes conquistas? O que faz você feliz quando lembra de suas conquistas? O que faz você feliz quando lembra de suas conquistas? Vocês possuem contextos. Em que contexto ou contextos você estava inserido ou inserida quando realizou as conquistas mais relevantes da sua vida? DETERMINAÇÃO Foco Concentração Disciplina Relacionamentos saudáveis Neste momento, admire e contemple tudo de bom que já fez na vida e perceba o quanto ainda pode realizar e conquistar com determinação, foco, concentração, disciplina, relacionamentos saudáveis. DETERMINAÇÃO DETERMINAÇÃO Muitas vezes o silêncio é revelador. Se nenhuma resposta vier, fique com o silêncio. DETERMINAÇÃO 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 Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo o que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, pra mod atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para a frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Segue em frente à caminhada e saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus, carregou. Faça uma respiração profunda e lenta. E ao exalar, movimente dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o corpo pede e retorne. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizzo, estrutura de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do riso. Gratidão. Seja feliz. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guizzo.